O que é isso? Morri A natureza cobrou o cara, fi! Stony mentality, rapaziada Olha esse cara, o nome dele é Pim Pimenta Do Brasil, e ele vai, e ele matou Uma vez mais! Uma vez ele vai no meio E matou o bobo Oh meu Deus, é Pim Pimenta From Brazil, exclamação Fisque pra quem quiser aprender a falar o inglês de qualidade E não ficar passando vergonha igual a mim Que moleque bom Que isso? Olha o 5k O cara tá com a costa Ai, tá com a costa Só deixa Sinto casado ou mesmo? Deixava, deixava, deixava Cê é louco! Tchau, porra! Tchau, porra! Música Música A faca que corta o bolo! Eu olhei! Pão! Ai, Ranger, muito bom, velho! Vamos ver, vamos ver! Su-Header! No mercado, Rafael! No mercado! Aplanta aí! Eu tô fazendo o primeiro banheiro! Primae! Primae! Linda, guys! É isso, rapaziada! Bora! Caguei! Caguei e admito! Tá valendo! Vamos ver! FalaTraFold! Lançando Fumaça No fote, velho! Ufa! FalaTarsa! Fala! Matendo o peito, velho! Caralho, mano! É o Grongos! Nossa, eu fui fumado, mano! Vamos ver! Cara, eu acho que essa é uma das plays mais difíceis, velho Os Monochaco não sabem, velho Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato É amor Ai, como eu sou ruim, mano Mato o cara, porra Tô muito ruim Mano, eu virei churrasco Fala seus corno Se fuder, vai Todo mundo respondeu Eu confio, Rafael, é tu, tem spot Ele tem tudo Boa, Rafael Puta lá, dá cabo no cara, foda-se Tá acertei, tá acertei, tá acertei Esquerda, Rafael Boa, Rafael Esquerda, Rafael Me fude Ah, ainda caiu, não Ah, velho, vou dar o TF4 nesse jogo, cara Ah, mano, vai se fuder, mano Todo jogo, mano Ô, o Chaim, na moral Ah, mano Chutei, velho Chate, o Jux tem TP? Pira saber se ele tinha TP Que eu já ia reto top e divava ele Quatro meses já em Pimp Quatro meses Parece que foi ontem, né A primeira vez A nossa primeira vez, velho Um beijo no seu coração Gostoso, maravilhoso Golé, Pimp, salve Salve Demora, mas o Corno responde, né, velho Ah, velho, quando eu vi que era você Eu tive que responder, pô Corno Sênior Ah, porra Mano, eu... Recife fica na Bahia, né, rapaziada Ou não Porra de risada, de stebiloide, mano O Pimp Yo O torcido do Jovem Vasco aí, mano Salve aí, Jovem Vasco Poderia dar uma dica pro Vitinho Meu primo que tá preso no diamante Doisunho dele É pegar o imortal Aí, Vitinho, se liga só Já conhece a live Já conhece o streamer É só assistir e aprender Mano, eu tô falando do Yoda, mano Eu chamei ele e falei Olé, Yodão Bora, Du Ainda tô... Tô ficando berrante Nem respondeu Rapaziada, o Yoda tá desumilde, mano Esquece você sair de Du, Yoda, mano Ele nem pra falar não, Pimp Valeu Vou solo aqui E ainda for pros meus QI Eu, pelo menos, tenho QI E sou humilde Rapaziada, pra quem tá preocupado aí Sobre o que eu tuitei ou apaguei Recomendo vocês assistirem O podcast do Primo Rico Para mais informações Tamo junto Estudem e votem consciente Não discutem política Estude política e vote Em quem você acredita Para preservar A sua sanidade A sua vida Afinal de contas Discussão política não existe Apenas guerra Pediu um degradê no cabelo Veio, foi um desgraça Pimp Cá, 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 cá Diogão O Diogão, ele fez a piada Mesmo sem fazer sentido Porque o cabelo ficou bom Só pra fazer a piada E ele mesmo riu da própria piada Que não encaixou, velho Parabéns, Diogo Isso é um mito, velho Vamos brincar no bosque Enquanto o seu lobo Piscareta agora quando eu joguei a faca Tipa, né? É fácil pro chat criticar Quero ver fazer pior que o Pimp Ah, meu Respeita a gameplay Nossa, Gabriel Que isso, Gabriel? Pinadeira, pinadeira Dei 15 nele Nossa, o Pimp tá com 3 de vida Nossa Ai, velho Pinei muito, mano Caralho, eu nem posso jogar a faca Esse noob aí não tá tão adestrado Quanto eu pensei Ah, morreu pro Sup ainda, velho Que cara bom de Draven Caralho Vocês viram que cara bom, velho Não dá cover Não dá lixe Reclama É carregado Sabe que não vai pegar o Red Mas não sabe que depois de matar 4 Eu não tenho que ajudar no Barão, né, velho É foda Ai, ai Complicado, né, velho